E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, o servidor acabou de voltar e vamos dar uma testada então aqui na Yelan, né? Vamos testar e ver como que funciona. É um personagem bem estilosa, olha só. Eu percebi que o jogo parece que está mais claro depois dessa atualização. Tentei mexer aqui em configuração, mas parece que não tem nada. Olha os ataques básicos dela. Ela chuta o arco. Olha. Stealing. Habilidade elemental. Ela vai correr, né? Mas ela vai só dar um dash. Se você segurar, ela vai correr por mais tempo atravessando os inimigos, né? Ela vai marcar cada um dos inimigos. Quer ver só? Se você segurar, ela vai ficar correndo. Fazer um teste aqui, pegar energia. Lembrando que ela é uma sub-DPS de Hydro, né? Vamos ver se ela vai causar bastante dano. Olha, ela laça os inimigos. Depois estoura. Olha que legal. A ultimate. Vai ser ataque em área, né? De Hydro. Fora isso, olha. Todos os ataques normais dela vão ficar aplicando o Hydro. E o dano está legal, viu? E aí você pode trocar de personagem e vai continuar aplicando o elemento Hydro. Como se fosse o Shinchu, né? Só que ela aplica bem mais rápido. Olha só. Olha. Ó, marquei os inimigos. Legal, né? Interessante. 8K na explosão aqui. Olha, é muito Hit. Bom, vamos dar uma olhada então quais artefatos que ela está utilizando aqui. E dar uma conferida na personagem. Ela está utilizando o arco dela, o Aka Simulacra, que ele dá dano crítico. E aumenta a vida em 16%. Se existirem inimigos próximos, o personagem que tem essa arma equipada terá um aumento de dano de 20%, independentemente do personagem estar ativo no campo ou não. E artefatos. Esse tal, utilizando quatro peças do Cero da Insulação. É um artefato bem interessante para ela, já que o foco será na Ultimate. Mas tem outras opções que eu acho que pode ser bem viável, né? Constelações. Ela não está com nenhuma aqui no teste. Talentes está 888. Vamos ver os status. A taxa está legal. O dano crítico também. A recarga, né? Excelente. Está bem buildada aqui. Vamos dar uma olhada então nos talentos dela. O primeiro ataque normal dela, né? Vai diferir ataques como qualquer arqueiro. Aí tem o ataque carregado dela. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. O ataque carregado dela é bem bonito. O efeito, olha só. Deixa eu testar uma coisa aqui. A habilidade dela. Ah, tem outra parada também, galera. Olha só. Se você segurar a habilidade dela, você pode clicar depois. Deixa eu pegar de novo a habilidade. Olha só, tem várias opções. Você pode apertar espaço. Ó, no espaço. Ou quando você clica, ela vai parar e dando esse dano aí, né? Então, tem duas formas de você utilizar. O rede de vida salvadora. Tira o seu fio de vida e corre marcando os inimigos no campo. Quando termina de correr, o fio da vida explodirá, infligirando dano aero, né? Contra os inimigos marcados baseado na vida máxima da Yelan. Então, a gente já vê que a personagem é baseada totalmente em vida. Ó, dano da habilidade. 36% da vida máxima. Então, a gente tem que buildar ela full vida. Recarga 10. Duração máxima, 3 segundos. Se você pressionar, corre uma certa distância para frente, rapidamente. Manter pressionado, corre continuamente e aumenta a resistência contra a interrupção de Yelan. Enquanto estiver nesse estado, nesse período, Yelan poderá controlar a direção que corre. E lançar sua habilidade mais uma vez, para com que sua corrida termine. Além disso, quando o fio da vida explode, ela possui uma chance de obter o efeito ruptura. De acordo com o número de inimigos marcados. Cada inimigo marcado aumenta essa chance em 34%. Bem legal. Agora, a ultimate dela. Inflige dano em uma área e lança o dado misterioso, que ajuda na batalha. Que é aquele dado que fica do lado dela, né? Segue o personagem. Nas circunstâncias específicas, abaixo, realiza ataques coordenados que infligem dano no Yelan baseados na vida máxima dela. Então, ó. Outro fator aqui para buildar ela fluvida. Pode ser desencadeado uma vez por segundo, quando o personagem ativo de sua equipe realizar um ataque normal. Quando o fio da vida de Yelan explodirá, atingir os inimigos, realizará um ataque coordenado. Então, aqui está o dano da habilidade, que é 11,69% da vida máxima dela. E o dano aqui do dado que ele vai ficar causando, né? É de 7,80% da vida máxima dela 3 vezes. Que é 3 hits por segundo, galera. Cada vez que você ataca, ele vai dar 3 hits. Então, são 3 vezes de 7,80% aqui, né? Em seu primeiro talento passivo, quando há de 1, 2, 3, 4 personagens de tipos elementais diferentes, a vida máxima de Yelan aumenta. Olha que interessante. A Mihoyo vem trazendo essa parada aqui, né? De colocar personagens diferentes no time. Achei interessante. O primeiro personagem que ela fez isso foi a Yujin. Que ela tem isso na passiva também. Mas a passiva dela é diferente. Mas tem essa parada de 4 elementos diferentes. Aumenta 6%, 12%, 18% e 30% respectivamente. Caramba! Seu segundo talento passivo, enquanto o dado misterioso existir, aumenta o dano do personagem ativo no campo de batalha em 1%. E a cada 1 segundo aumenta em 3,5%, permite e aumenta o dano infligido pelo personagem até 50%. E se o dado das profundezas claras for lançado novamente, enquanto o efeito estiver ativo, esse efeito original será eliminado. E seu último talento passivo, ganha 25% de recompensas a mais quando enviada em uma expedição em Liyue, por 20 horas. Interessante essa parada aqui. Agora vamos ver aqui as constelações dela. Em sua primeira constelação, a rede de vida salvadora pode ser utilizada mais uma vez. Em sua segunda, quando a ultimate dela faz um ataque coordenado, será disparada uma flecha de água adicional, refrigerada no Hydra equivalente a 14% da vida máxima de Elan. Esse efeito pode ocorrer até uma vez a cada 1,8 segundos. Em sua terceira constelação, aumenta aqui a habilidade elemental em 3. Em sua quarta constelação, de acordo com a quantidade de inimigos marcados pela habilidade dela, a explosão de cada marca aumentará a vida máxima de todos os membros da equipe. Olha que interessante, ela vai bufar o HP do time inteiro em 10% por 25 segundos. É possível no máximo obter 40% de aumento de vida máxima dessa forma. Então vai ser muito bom para você utilizar junto com a Rutal, já que a Rutal escala com vida também. Olha só que interessante. Então toda vez que você usar o fio da vida dela, que vai marcar o inimigo, e toda vez que explodir, aí você luta com ela e já muda para a Rutal. Aí a Rutal vai ter toda aquela parada de reações elementais com vaporizar e ainda vai aumentar a vida dela em 10% por 25 segundos. Legal, hein? Em sua quinta constelação, aumenta a ultimate em 3. Deixa eu só dar uma olhada se é a ultimate mesmo. Não, é a habilidade elemental. Eu errei aqui. Então essa daqui que a gente vai aumentar a ultimate e a outra a gente vai aumentar a habilidade elemental, né? E a sua última constelação, depois de lançar aqui os dados da profundeza das claras, Elan entra no estado do mestre estrategista. Os ataques normais de Elan serão convertidos em flechas de ruptura especiais. Essas flechas possuem as características similares à flecha da ruptura e seu dano infligido será considerado como dano de ataque carregado. Olha que interessante. Então todo ataque dela, quando ela tiver com essa constelação aqui, vai ser como se fosse um ataque carregado, infligindo 156% de dano da flecha de ruptura normal. O estado da ameaça estrategista dura 20 segundos e será eliminado quando a Elan disparar 5 flechas. Bom, galera. Uma personagem bem da hora. Vamos ver aqui agora nos testes mais uma vez. Olha só. São três flechas que ela lança aqui de água, beleza? Marcar os inimigos. Personagem bem estiloso e bem útil, né? Ela vai ser útil aí que nem o Shinchu. Bom, galera. Comentem o que vocês acharam, se vocês vão atirar nessa personagem aqui. Eu tô pensando em pegar ela na minha conta secundária, mas ainda eu vou ter que ver isso, né? Porque tem vários outros personagens que vão vir aí. Eu tô querendo pegar o Kazuha. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.